Música 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 E o coração se entrou em grança de nosso amor Bello, eu vou querer não beijou, não beijou, não beijou E o meu lido é que vai mudar o meu amor É o meu amor, não o meu amor Eu o meu amor, eu o meu amor O meu amor, eu vou dizer o meu amor E o meu amor, não beijou Eu vou passar por você Daí abre o sol Daí abre o sol